Fala galera, tudo bem? Nossa jornada está ao máximo, espero que esteja sendo bom pra você. Hoje nós estamos aqui pra conseguirmos, como todos os dias, fazer uma boa elaboração acerca de um tema. E o tema que nós vamos colocar aqui hoje pra vocês é o seguinte. Eu sou tímido, eu posso me tornar um pregador? Veja no vídeo a seguir, espero que te ajude muito. A timidez é um dos bloqueios que podem fazer com que a pessoa avance a zona do medo. Ninguém é tímido ao ponto de não conseguir conversar com a outra pessoa. O que você precisa ter na sua cabeça é que uma vez que você domine o que você está falando, você vai ter autoridade. Tendo autoridade você conseguirá se comunicar com eficiência. Com toda certeza quem é tímido pode se tornar um pregador. Agora, o que nós precisamos tomar consciência na nossa cabeça é que pregar necessariamente não significa ser um orador pra plateias gigantescas. Ser um pregador pode ser desde a sua comunidade local, a pequenos grupos, a células, seja em cultos domésticos, seja em reuniões de oração. Então, sendo assim, você terá o êxito, ou seja, obterá o que você destina em seu resultado final. Desde que você consiga expor as ideias que você elaborou na sua cabeça a um público, seja ele de 3 a 10 pessoas, seja ele de 100 a 1.000, seja ele de 1.000 a 10.000, pouco importa a quantidade. Isso faz toda a diferença. A gente precisa entender a capacidade do comunicador. E claro, se você for tímido ao ponto de ser introvertido, com certeza não será saudável a você se conduzir a tentar expor a fala a um público gigantesco. Melhor seria que você se tornasse um pregador de um público limitado, para que respeitasse os seus limites também e você fosse bem sucedido naquilo que pretende fazer. Portanto, o medo e a timidez só serão rompidos uma vez que você tenha autoridade naquilo que você fala, tá certo? Obrigado pela sua presença aqui, estamos juntos e, fecha comigo, valeu!